Música Música Oi Toshi, chega aí então o que eu vou te mostrar é agora Te mostrar aqui um bagulho chamado Crunchyroll É um site maneirado Onde tu pode assistir vários animes, tá ligado? Tudo numa qualidade de atividade Onde e quando você quiser Meu irmão, usa o Otaku Pira Negócio oficial Pra tu não só assistir Mas também apoiar a obra De criador, tá ligado? Ah, legal, poder apoiar a produção e tal Se dá aquela audiência Que tipo de anime, anime Tem aí? Ih, rapaz, o catálogo é gigante Só os top dos top, tá ligado? Tu vai ser soterrado de anime, parceiro Eles estão sempre pegando novos animes da parada Olha lá, tem Shigeki no Kyojin Dos gigantes lá Demon Slayer Dos demônio lá O Opanjime Dos careca lá Top of Stone Das pedra lá Dragon Ball Super Dos apelão lá The Promised Neverland Das comida lá Jojo Das bizarrice lá Ih, e olha lá Tem a gente também, pô Não é o Tchurik lá Do bicho do set rápido Nove Nove, roda, mas errei Mas é isso aí Cerramos o cara lá O apelo lá Eu, hein Nada a ver Pô, é muito anime mesmo Legal ter esse tanto de opção Pois é, parceiro E tu pode assistir Em qualquer lugar que tu quiser Pode ser no smartphone Os tablets PC Consoles Chromecast Apple TV Caramba, que legal Caraca, que legal É que ele deu uma chugada Todo escuro Pode ir ver de graça Se tu quiser E que, cara? É, pô Tem uns anúncios aí Chato pra caralho Tem, mas aí é só tu pegar a conta prima Que tu fica de boate Ela que, inclusive Também é baratinha Só não paga Que que não quer Fala o meu Ó, com o premium Tu tem direito ao simulcast Pra assistir os animes Uma hora depois Dos lançamentos Dos episódios no Japão Mano Uma hora depois Tem noção? Já legendadinho Bonitinho HDzinho E até dubladinho Às vezes É mole O ser humano merece uma coisa boa Né? Merece Merece A pô E ó Se tu não botou fé no premium Clica aí no link na descrição E teste esse bagulho É, tu pode testar Há doze dias De graça Meu irmão Ô meu irmão Eu fico é fútil, tá? Negócio bom desse E tem gente por aí Que não assina? Ah, meu irmão É por isso que eu faço guerra A máscara esconde A indignação de um ninja É complicado mesmo Ah, pera aí Como que você consegue ter sinal De dever aqui Nessa dimensão? Ah, meu irmão Células de Hashirama, né? Suas porra resolve tudo Te cura Pior que é verdade Eu queria falar do Hashirama Como é que você acha Que eu vejo vocês na casa de esquilar? Aqui, ó Olha lá Ali, ó Aí, aí A galera ali Saudade Enfim Bora lá ver meu amiguinho Beleza Bora lá Olha ali, aquele ali É meu par Meu amiguinho Fala aí, guru guru O cara é bom Ué É você só que branco Foi a primeira máfia que ele conseguiu O cara é bom Vou falar isso muito, velho Como é que você não faz cocô? Como é que você não faz cocô? O que? O que? O que? Como que eu? O que é que eu? Mas isso eu... O que é que você faz cocô? Fala pra ele, gajo Mas eu... Eu não Ah, agora tu não faz cocô mais Ah, bro O cara tem mega sorte É o prodígio do clã Já era ambu Com 13 anos E também não faz cocô Ah, não O cara é perfeito O cara não faz cocô Não faz cocô Coitado Itachi, não faz cocô Acredita, Milton? É claro que eu faço cocô Galera, galera Itachi não faz cocô Atenção Itachi não faz cocô O que? É claro que eu faço cocô Tá maluco? O que? Não faz cocô Acabou de confirmar que galera É oficial Itachi não faz cocô O que é isso aqui? É mentira, galera Eu faço cocô sim Itachi faz cocô Eu faço... Espera aí Não tem ninguém aqui Que filho da puta Eu tô zoando, caralho Mas isso mesmo Mas é Esse aí é meu parque Estava comigo nos momentos Mais difíceis Quando eu tava todo apaixonadinho Ah, para, bicho Enfim Me ajudou no treinamento Na fisioterapia A matar uma galera aí Esse dia foi horrível Esse dia foi horrível Horrível Mas foi horrível Horrível Ah, legal saber que Mataram a galera? Usando? Achava que ele era um cara Mais solitário De Madara? Madara não é todo O nome dele é Obito Ué? Não é Obito? É Obito Não é pra falar Obito Não é pra falar Obito Mas tu vai ganhar um Rinnegan Vai ganhar um Rinnegan Mais poderoso que o Shari Deus Pegar o Zord Sai no travessão de tudo Uhum Uhum Sumendo Oxe, fez maluco Juventus vermelhas Esse aí é o Sete Midiotos Sete Midiotos? É o nome dele? Se é o nome dele eu não sei Eu chamo ele assim O cara manda bem Ah lá Rápida a cara do sonho Na sua aldeia Manda bem mesmo Oh, oh, oh Oh, desgraçado Mentira daqui agora Eu não aguento mais Tá mudando Ih, não rola não, parceiro Eu tô muito saída Mó pressa Nossa, que cusão Gravado Eu odeio vocês Criminosos 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 Colecionando demônios Akatsuki Akatsuki Também me ajudou Nas aulas de atuação Atuação? É, ele me inspirou A fazer meus personagens Tipo Kukumi 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 Oi, Kukumi Oi, Kukumi Kukuku Kukumi 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 Upma upa Kukukumi Ocha Umuman Não é o dança do nada meinem Upma upa Ela ta Taka tá fitna Veja Bova 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 Sua Bova Bo 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 Você votou, Tobi? Que saudade! Ué, mas a gente já tá aqui faz meia hora. Não, não! Quem tava aqui era o Madara! Agora quem tá aqui é o Tobi! Ué, Madara? Mas quem tava aqui não era o... Teve uma vez, começo de atuar, né? Naquela vez que a gente exterminou o clã, falei pro meu irmãozinho que tinha feito aquilo só pra testar o meu poder. Ele caiu no chão de chorar. Convenci muito. Pô, mano, mas isso aí não foi meio... demais, não? Meio pesado, traumatizante demais, saca? É... É! Mas... Ah, relaxa. Já vencei em tudo! Tem certeza? Porque soa como algo que o cara ia crescer meio sozinho, revoltado, buscando poder a qualquer custo, podendo ser facilmente influenciado por outros caras aí... Inclusive... Ele não tá com o Orochimaru agora? Tá, mas não tem problema. Já pensei em tudo! Pô, será? Mas... E se o Orochimaru tenta pegar o corpo dele? Já pensei em tudo! Entendi, mas e se o Sasuke te matar um dia? Já pensei em tudo! E se ele descobrir a verdade e se revoltar contra a vida? Já pensei em tudo! E se te ressuscitarem pra lutar contra ele? Já pensei em tudo! É! Porra! Cenas familiares! Puts! Tô sem dinheiro! Como é que a gente vai pagar isso aqui? Já pensei em tudo! O cara pensa em tudo! Isso! É foda a gente com o Shadowgun! Sei lá! Por que que tem o miojo aqui? Não trouxe miojo pra cá? Eu, hein? Estilo! Será que alguém colocou aí? Que colocar o quê, mano? Tá maluco? Quem é que teria, sei lá, tamanho poder pra invadir as suas dimensões? Vocês vinha hoje, velho! É o tio do Largo esse tempo todo! Tá doido? É! Tem razão! Mas aí, Sasuke! Tô uma parada aí, maluco! Que eu tô curioso pra caralho! Mano! Que que foi que o Otimaru te deu? Ah, mano! Não vou contar, né? Muito constrangedor! Pô, fala aí! Será que foi uma cobra? Não, não vou conseguir dormir mais! Não, cara! Esquece isso! Negócio bizarro! Tá doido! Pô, tu fala uma cobra! Agora que eu quero saber mesmo! Ah, cara! Ah! Tá! Tá! Eu vou contar! Eu ganhei! E até eu agora, ninguém me ganhou! Ih! Tudo, mano! E foi isso! Foi uma cobra! Decreita na teoria! Caralho! Pizarro mesmo aí! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ih! É, cara! Pois é! Era ou não era pra queimar? Oh! Com certeza! Nossa! Nossa, queria nem ter perguntado, mas peraí, e se o Orochimaru tentar dar isso pro teu irmão? Ah, se isso acontecer, relaxa, eu já pensei em tudo. A materácia é injusta, muito foda, os arrasam animação, do Lobo Gelado. Opa, meus queridos, tudo de boa? Aqui quem fala é o Matheus, olha só, vim passar a mensagem que estamos com o SEJA MEMBRO ativado aqui no canal, hein? Dessa forma, você pode nos ajudar financeiramente, incentivando as nossas produções. Com isso, você também vai ter algumas espiadinhas exclusivas ali, parará, tá ligado? Então você vai ter acesso antecipado a várias coisas no NEM. Legal, né? Dá uma olhada e seja membro do Voicemaker. Agora escreve. Cara, não faça isso mesmo, mas não tenho dinheiro pra isso. Caralho, não tem problema. Já pensei em tudo. Essa música vai ficar na minha cara pra sempre. Olha o Lucas da R.T. Parcos de casa, arrasa. Não tem edição. Maldito Itachi! O cara não sai do banheiro! Eu tô quase explodindo aqui! Ai, meu, o Tom tinha falado que ele tinha ido pro banheiro! Não é possível! Como é que pode sair? Tanta bosta de uma bunda! Licença aí, deitado. Tá aquela cagada, ó. Tá fazendo o que parada aí? Mas, mas, mas ele não tá... Caralho! Caralho! Ele ficou meia hora... Mano, ele ficou meia hora esperando o Itachi sair, saber que o Itachi não tava aí, velho. Os caras são foda. Admito, eles são foda. Mas, bom, galera, esse é o vídeo pra que você tenha gostado. Gostado, deixa o like. Se inscreve no canal pra assistir o vídeo, ok? Eu vou tentar assistir malandragem ninja, ok? Eu vou assistir tudo, ok? Esse é o vídeo. Valeu!